Olá meus amores, hoje eu venho com uma receita pra você que está sofrendo com dores nas articulações que tem reumatismo, que sente dor no nervo ciático, que tem artrite, artrose que vive com as juntas inchadas, com as pernas inchadas, com câimbras, que fica formigando é uma receita muito fácil de fazer, na verdade é um chá que você vai tomar 3 vezes ao dia e um suco que você vai tomar de manhã em jejum, então você que sofre com artrite, artrose, dores no nervo ciático câimbras, turnências, tudo que você tem de dores pelo corpo, vem aí pra você um suco novo e um chá com certeza vai te trazer resultados, com 7 dias você já vai ver diferenças nas suas pernas vai ver diferença nas suas articulações, então vamos a nossa receita vamos começar pelo suco que você vai tomar pela manhã, ok? o primeiro ingrediente que você vai precisar pra fazer o suco é o hortelã o hortelãzinho de horta, esse que a gente sempre faz chá você encontra ele em sacolões, hortifrutos e também se você quer comprar mudinha você encontra em lojas que vende plantas, é mudinha de hortelã então você vai precisar de uma folha, todos os dias uma folha de hortelã de horta pra quem não conhece o hortelã de horta é esse aqui, vou mostrar na foto pra não ter dúvida tá bom? é esse hortelã e você vai precisar também de duas folhinhas de manjericão pode ser manjericão branco, que é esse aqui, o manjericão é este e pode ser manjericão roxo como são duas folhinhas, você pode colocar uma folhinha do branco e uma folhinha do roxo ou pode colocar duas do roxo e duas do branco tá? de repente você tem aí um branco ou roxo, não tem problema, manjericão então vai ser duas folhas de manjericão e também alecrim, alecrim pra quem não conhece é este aqui ó é umas folhinhas, você pega aí umas dez folhinhas de alecrim então você colocou uma folha de hortelã grande, tá? você pega a folhinha maior que você tiver no seu pé de hortelã agora, se tiver as folhas pequenininhas, você pode pegar duas e duas folhinhas de manjericão, tanto faz branco como roxo tá? e uns dez talinhos daquele do alecrim que é as dez folhinhas dele fininho do alecrim, tá bom? não precisa mais do que isso e uma xícara de abacaxi abacaxi picado, descascado, tá bom? uma xícara eu estou falando descascado porque eu fiz vários recebos com cascas e vou colocar 200 ml de água minha água está gelada e você pode colocar a água do jeito que você quiser tá bom? então vamos bater o nosso suco se você quiser coar o suco, você pode coar, tá? mas não precisa não eu não costumo coar é só você tomar pela manhã mesmo sobrando a quantidade, você toma não guarda na geladeira pra outro horário, não toma de uma vez bom, agora eu vou te ensinar a fazer o chá este suco, já sabe, todos os dias de manhã é em jejum enquanto isso eu vou tomando o suco e fazendo o chá bom, para fazer o chá, você vai colocar um litro de água pra ferver agora coloque a água pra ferver primeiro, tá? depois que ela estiver fervendo, você deixa ferver 5 minutos, tá? 5 minutinhos, sem os ingredientes ainda, tá? ferveu, você deixa fervendo 5 minutos, então daqui a 5 minutos eu volto para o vídeo não ficar tão grande a água já ferveu os 5 minutos, você vai colocar uma colher de sopa de cavalinha, tá? cavalinha é uma égua que você encontra em lojas de produtos naturais e se você estiver em casa, se estiver verde, pode usar verde também só que se for usar verde, você tem que colocar pra ferver junto com a água deixar os 5 minutos junto com a água mas como é seco, desidratadas, então você deixa a água ferver primeiro os 5 minutos, tá bom? aí uma colher de sopa bem cheia de cavalinha e uma colher de sopa bem cheia de carqueja, tá? pode ser verde também, como eu falei, se for verde, coloca pra ferver junto se for desidratado igual a minha, depois que estiver fervendo, tá bom? agora é só você misturar um pouquinho 30 segundos só, tá? deixa apenas 30 segundos agora pode tampar e desligar o fogo do seu fogão, tá bom? daqui a pouquinho eu volto, deixa esfriar o chá já está morninho o chá, agora é só você coar e tome 3 vezes ao dia de 8 em 8 horas você escolhe um horário bom pra você tá? e tome 3 vezes ao dia de 8 em 8 horas, você que vai escolher o seu horário você vai tomar esse chá durante 15 dias seguidos e depois que acabar os 15 dias você vai tomar só uma vez ao dia meia hora antes de dormir todos os dias meia hora antes de dormir, tá bom? primeiro 15 dias seguidos 3 vezes ao dia e depois uma vez ao dia na hora de ir dormir meia hora antes de dormir você vai tomar depois no horário de dormir até você ficar completamente sã não sentir mais dores com certeza você vai ficar curado quando você tiver um restinho de dor continue tomando acabou a dor tome mais uns 3 dias pra acabar de vez e nunca mais voltar, tá bom? e o suco você vai tomar em jejum durante 15 dias seguidos também e se quiser continuar tomando suco pode tomar porque além de ser gostoso é excelente para a saúde para dores e o cheiro é uma delícia hortelã abacaxi manjericão e ariquim ficou muito gostoso o sabor então vale a pena e você vai ficar livre das dores então esta foi a minha dica de hoje o chá 3 vezes ao dia o suco em jejum pela manhã ok? muito obrigada pelo carinho muito obrigada por ter assistido o meu vídeo fiquem com Deus beijos tchau, tchau tchau